Veja, o chapéuzinho será colocado desta maneira. A amiga que gosta de mexer com a cola, pode passar um pouquinho de cola pano e colar. É bem prático e bem rápido. A amiga que não gosta, gosta mais de costurar, é só você colocar aqui assim. Veja, com a ajuda de uma agulha de costura, você introduz a agulha aqui, faz um nozinho cego e vai dando pontinhos aqui, ó. Vai ficar bem bonitinho também. Veja, nós temos esse fio aqui, ó, debaixo do ponto. Então, você, ó, esse fiozinho aqui, ó, debaixo de cada ponto, é a base do ponto. Então, você introduz a agulha, ó, dentro desses fiozinhos. Vai ficar uma costurinha bem bonitinha. Também é fácil e rápido. No instantinho, você costura aí com pontinhos de alinhado o seu chapéuzinho. Veja como fica bonitinho. Bom, amiga, colocamos o chapéuzinho e, para terminar, aí vai da sua imaginação, do seu gosto. Você pode estar colocando os olhinhos, duas miçangas, um narizinho também em miçanga. Fica bonitinho o narizinho em vermelho. Você pode cortar assim, ó, vários fios com as cores natalinas e passar assim, ó, por debaixo dele e fazer aqui o cachecolzinho. Porque todo boneco de neve tem um cachecolzinho, né? Aí você corta a seu gosto, pode estar pondo fiozinho dourado. Se você fizer vários, pode entrar também com fio azul, amarelo. Eu escolhi o verde e o vermelho, que são as cores tradicionais, né? Aí você pode estar fazendo um cachecolzinho de correntinhas, fica muito bonitinho, vai aí do seu gosto. Você pode também, se você gosta mais, você pode ajustar assim, franzindo o bonequinho. Ele vai virar assim, pra dentro, ou deixar assim, aparecendo o trabalhinho que nós fizemos no acabamento. Você pode, inclusive, aqui no chapéuzinho, você pode aplicar um pouquinho de cola, assim, num cantinho. Ou por ele todo, e pode colocar purpurina. Aqui eu vou pôr purpurina dourada, ó, só pra te dar uma dica. De como você pode incrementar aí o chapéuzinho do seu bonequinho. Você pode, inclusive, fazer ele assim, mais moderninho. Você pode tá colocando uma florzinha. De repente, você põe uma florzinha, mini florzinha de crochê, ou de feltro. Essa aqui é de tecido. Uma mini florzinha. Você pode tá acrescentando, inclusive, uma folhinha, assim, por debaixo, pra ficar assim, bem alegre, bem moderninho. Veja que bonitinho. Já fica um chapéuzinho bem mais alegre. E pode tá aplicando outras coisas a seu gosto. Isso aqui é apenas uma sugestão. Eu tenho certeza que você vai fazer o seu bonequinho bem bonito. E vai aí colorir, dar brilho, é assim, de muitas formas diferentes. Aqui, eu vou dar uma dica. Por exemplo, às vezes você não tem o olhinho da cor que você quer. Veja esse meu. Tá muito apagado. Então, veja o que eu vou fazer. Vou pintar ele de preto. Ele vai se sobressair mais. Isso aqui é apenas um esmalte. De repente, você tem uma coisa aí que dá pra fazer o molhinho. Você pinta com tinta pra tecido. Ou mesmo com esmalte. Veja. Vou pôr um vermelho aqui no meu narizinho. Vou pintar ele de vermelho. Ele vai se sobressair. Vai ficar mais bonitinho. É uma dica. E também, eu fiz dois, ó. Fiz outro exatamente igual. Pra amiga que quer ir um pouco mais adiante. Você faz dois iguais. Aí, você coloca... Veja. Um no outro assim. Costura ou cola. Com agulha de costura ou cola. Você pode estar enchendo ele com manta acrílica ou algodão. E você fica assim com o bonequinho cheio. Você pode fazer um pêndulo. Pode estar pendurando na porta, junto com a guirlanda. Na árvore. Assim, é mais uma dica de você também aproveitar um pouquinho mais aí o seu bonequinho de neve. E ficamos por aqui. Tchau. 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 Obrigado.